Está um vento do caramba, vamos ver se ele decola, vai Decolou Vamos ver Vamos lá. Não, não, não. Alguma coisa não está legal. Não, não. Não, não. I hope. How come it will land right after this circuit? Ouch. Não. 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 Não, não. Não tem problema. Não. O que aconteceu? Deixa eu ir pra lá, 5 minutos é rápido hein, putz Eu acho que eu tenho bem mais do que 5 minutos aqui A bateria tá funcionando 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 Só tenho que usar com a bateria Oh, eu tenho uma das Eu costumava praticar com esse Agora eu sei que ele está voando Porque meus dois primeiros experiências com esse Resultam em um desastre Resultam em um desastre